Fala aí pessoal, meu nome é Leandro e vocês bem-vindos a esse vídeo. Dessa vez eu estou aqui com o Moto E20 fazendo uma empreendedora de Free Fire com gráfico no máximo que dá para colocar. gráfico ultra no alto com sombra desligado, tudo no máximo e alta FPS no alto. Vamos começar a abaixo de ver se vai conseguir rodar. Então se você gostou do vídeo deixe de gostar aí, compartilhe, inscreva-se e marque o sininho para não perder novos vídeos. Porque a cada um de vocês são incríveis. Então fiquem com a gente no emprego. Então gente, aqui no lobby. A roda não tem um idealzinho. Dá para gastar. Tem as sombras, tem os efeitos todos que deveriam ter. O processador que eu parei aqui é valente. Consegue rodar assim e clicar com o grafo no máximo. Morre! Eita, começou. Sua batalha, seu estilo. Deixa eu ver, vou pular em... Qual que está hoje? Onde vai que pular as outras pessoas também, né? Para nós experimentar o desempenho máximo do aparelho, né? Com brigas, tiros. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oh gente, desculpa o cachorro gatinho de fumo, mas não é uma coisa complicada demais. Cadê o povo, eu pulei aqui para ter mais gente, não estou vendo ninguém, ninguém pulou aqui não, todo mundo ficou com medo de mim, será possível? Olha que grafo bonito essa sombra da árvore aqui, bem top mesmo. Não tem ninguém, já tem sim, não perdeu onde eu estava, vamos voltar lá e ver se a gente acha pessoal lá para nos matar. Não, matei, é sério isso? Fui cagada. Como vocês puderam ver gente, não travou. É valente, meu deus do céu, quase que eu morri, o maluco queria me matar mesmo. Como você quer saber, eu vou me matar. Pronto. Então ai gente, se não gostou do vídeo, eu te ajudei. Vem se gostei, compartilhe, inscreva-se e marque o sininho para não perder os novos vídeos. Obrigado a cada um de vocês, vocês todos são incríveis. Então, tchau e até a próxima.